A estrada cega que me impressionou Um anjo fresco a Jacó Que puxo a bênção todo E jamais desistir Com a cada anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Em uma bênção das malas De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E a vez do lado ele foi Mesmo de uma bênção não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando cheio ao me encontrar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus A unção de Deus sobre mim 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 A unção de Deus sobre mim